Atenção sobreviventes! Todos vocês serão testados. Iremos saber qual de vocês possuem as melhores habilidades. Se vocês querem um dia voltar a ter paz, lutem, sobrevivam, matem e nos tragam o máximo de recursos que conseguirem. Apenas os cinco melhores irão entrar no portão, os cinco mais fortes que conseguirem matar mil zumbis. Não existem regras, não existe nada. Faça o que quiser, mas isso não significa que a outra pessoa vai te perdoar. Que comece o jogo! Velho, após ouvir esse comunicado, eu me senti inspirado, mano. Sério, porque há anos ninguém tenta ajudar a gente. E agora, do nada, apareceu esse cara aí falando que tem a oportunidade de um lugar pra gente morar. E é só conseguir recursos, daí eu faço todo dia só pra sobreviver, mano. Então, eu hoje, eu vou começar aqui, coletar meus recursos e vou tentar... Ai, caramba, tá cheio de zumbi. E vou tentar, de certa forma, entrar nesse paraíso que ele tá falando aí. Beleza? Então é isso. O que a gente tem que fazer aqui, então? A gente tem que conseguir muito recurso e ficar super, super, super equipado. Primeiramente, eu tô aqui, estabelecido aqui nessa cadeia, velho. Essa cadeia aqui, provavelmente vai ter várias coisas pra mim. Por isso que eu vim aqui pra ela. Eu ainda não entrei, mas é o lugar que eu vou ficar. Eu tenho certeza. Porque, tipo, tem muro e cadeia, mano. Você tá ligado? Tem um monte de loot. Deve ter um monte de coisa. Eu vou abrir já um local aqui pra mim, pra mim ficar aqui perto. Na verdade, pra ter uma passagem pra mim entrar, né? Caramba. E é isso. Recurso geral, agora sobrevivendo, pra tentar conseguir um lugar aí nessa fortaleza. E é isso que eu vou fazer, então. Vamos lá, então. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Procurar recurso. Eu tô... eu tô... eu preciso de recurso. Outra coisa. Fugir do zumbi, porque eles são muito brutos e vão tentar me matar. Então vamos lá. Caramba, tá vindo... tá vindo um monte já. Ferrou pra ir, ó. Ó. Cartucho. Bolsa. Caramba, já tem uma bolsa aqui, ó. Olha que bonito. Peraí, peraí, peraí. Aqui, maçã. Mais uma maçã. Gaveta. Chips. E vários recursos. Mano, já tô bom já. Já tô bom de recurso. Tô sentindo isso. Já tô bom de recurso. É isso que a gente vai fazer. Catar recurso pra caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê mais? Não tem? É sério? É, não tem. A gente catou tudo. Velho, basicamente, a gente vai ter que ficar forte e equipado, porque provavelmente vai ter gente de perto tentando matar a gente. Caramba, zumbi. Tentando matar a gente e a gente não vai poder deixar o cara matar a gente, ó. Isso daí, isso daí não tava no combinado. Ai, meu Deus, tá muito... tá muito lag. Eita, tá muito lag e acabei levando uma mordida. Calma. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Eu vou ter que correr pra dentro de casa. Como, 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 como? Quebra isso, quebra isso. Ai, meu Deus, mais zumbi. Eu vou morrer. Eu tô vendo isso. Eu vou morrer. Calma, calma, Edu, calma, Edu. Faz alguma coisa interessante. Calma, calma. Não vem ninguém atrás de mim. Eu tô perdendo life à toa. Eu tô perdendo life à toa. Será que tem alguma coisa aqui pra gente, algum... Algum loot pra gente, pra gente conseguir... Se recuperar, mano. Uma sininha, sei lá, um... Uma coisa pra gente se curar. É isso que eu preciso. Calma. Nada ainda. Nada! É sério? Pera, pera, pera. Pra cá deve ter alguma coisa, não é possível. Eu vou acabar morrendo. Eu tô vendo isso. Eu vou acabar morrendo. Pô, acabei de ter uma oportunidade e eu vou acabar morrendo. Eu não compreendo. Calma, eu voltei pro lugar onde que eu tava. Ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou. Vamos quebrar isso aqui, ó. E agora ninguém mais entra. Isso. Só que eu também não saio. Beleza. Isso aqui é uma cadeia, mano. Uma cadeia deve ter lugar pra gente dormir, né? De cama. A gente já viu cama. Beleza. Também... Também deve ter cozinha. Ou seja, comida. Só que também deve ter enfermaria, mano. Então é isso que a gente precisa encontrar. Enfermaria. Onde tem uma enfermaria que... Pra gente conseguir uma seringa, sei lá. Alguma coisa pra se tratar. Eu já saí daqui cinco vezes. Não acho. Calma. Aqui pra baixo, aqui pra baixo. Pra cá, pra cá, pra cá. Aqui pra cá eu não vim. Tomara que tenha alguma coisa aqui. Deixa eu tecer por aqui. Aí. Uma arma. Outra arma. E eu tô morrendo. E eu tô morrendo. Eu não paro de morrer. Pera. Será que tem uma bandeja? Alguma coisa que eu consegui aqui? Que eu não tenha visto? Não, mano. Só tem capacete. Pá. Nada de bandeja. Eu preciso me curar. Eu tô morrendo. E agora? Não sei o que fazer. Sinceramente, eu tô desesperado. Tá. Mas vamos explicar aqui. Pra vocês entenderem. Vocês que estão aí me vendo. Vocês que estão aí me acompanhando. Eu vou explicar pra vocês. Eu tô aqui. No apocalipse zumbi. Com muitas pessoas querendo entrar. Num... Num certo local. Que eu não quero deixar eles entrar. Tão me entendendo? É mais ou menos isso. Então o que eu tenho que fazer? Ser melhor que eles. Ser melhor que todos eles. E conseguir entrar nesse local. Pra gente ter mais recursos. E ter paz. Tá ligado? É mais ou menos isso. Que a gente tem que fazer. Mas eu preciso... Encontrar... Alguma bandeja. Porque eu tô morrendo. Eu vou ter que me arriscar. Eu vou ter que sair lá fora. Calma. Vamos pensar aí. Do que a gente pode fazer. Primeiro de tudo. Eu tenho... O Milk Carton. O que é isso? Coloca aqui? Não. Não é aqui. Eu tenho uma máscara. Eu tenho um chapéu. Eu posso colocar um chapéu. E a gente vai estar com o chapéu. Beleza. Tenho também uma bolsa. Vamos colocar então uma bolsa aqui. Beleza. Temos uma bolsa pra aumentar nosso inventário. O que mais? Eu tenho comida. Eu tenho... Armas. Só que eu não tô vendo nenhuma. Nenhuma. Mano. Não tem nenhum medicamento. Nem nada do tipo. Eu preciso ficar vivo. Ferrou. Ai caramba. Como você tem esse subigrento? Sai. Sai. Aqui. Acho que encontrei. Acho que encontrei. Pera, pera. Cadê? Aqui. Preciso me curar. Ah. Pronto. Estamos curados. Estamos curados. Só que tá com lag, mano. Tá com lag e... E com lag não tem como competir. Então eu vou ter que... A gente vai utilizar a minha arma. Será que eu tenho cartucho? Não tem. Não tem um cartucho da minha P90. Deixa eu ver outra coisa que eu tenho aqui. Não tem nada na mão, velho. Eu não tenho nada na mão. Eu preciso de alguma coisa. Sei lá. Calma. Pera. Água. Outro capacete. Não sei pra quê. É o jeito. Tem grade aqui, mano. Tem grade. O barulho tá ficando mais alto. Será que tem algum bicho aqui em cima? Deve tá aqui em cima. Ó. Uma pistola? Uma pistola? Eu não posso pegar a pistola? Sério? Joga esse negócio fora. Pega a pistola. Boa. O que mais que tem aqui? Eu não... Velho. Eu não acho nada... Bom, isso aqui eu acho que é melhor... É melhor que a minha espada. Então eu vou utilizar isso aqui pra bater no zumbi, mano. Uma cumbuca. Uma cumbuca. Calma. Cumbuquinha vem pra cá. Boa. Conseguimos tudo o que a gente precisava. Vocês não estão me entendendo, né? Eu vou explicar pra vocês. Eu tenho aqui já um martelinho pra bater no zumbi. Eu tenho aqui água e comida, essas coisas do tipo. Tenho também. Eu tenho capacete. Eu tenho arma. E agora eu tenho uma cumbuca. A cumbuca eu nunca mais vou passar sede. Por exemplo, aquelas minhas bolinhas ali são sede. Se eu beber água, a sede sai. Só que aqui tá. Acabou. Eu só posso usar a garfinha uma vez. Com a cumbuca não. Com a cumbuca eu posso encher de água. Eu posso encher tudo e conseguir ter água infinita. Mais ou menos assim. Vocês entenderam? Muito bom. Muito bom. O que é isso aqui? Deixa eu só... É um rádio? Calma lá. Calma lá. Deixa eu ver. Isso aqui eu já tenho, velho. Eu já tenho um rádio. Eu preciso de coisas mais importantes, mano. Eu não tô precisando de rádio agora. Eu preciso de equipamento. Eu preciso de bala. Eu preciso de cartucho. Eu preciso de arma. Eu preciso pra me proteger, mano. Porque daqui a pouco vai começar a ficar de dia e o pessoal vai se encontrar, mano. Outro zumbi. Tá que sacanagem. Agora eu tenho esse negócio aqui, ó. Que é muito melhor do que mais espada. Ai, caramba. O zumbi pulou do nada ali. Calma. Aqui, mais um. Toma. Só que eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu preciso comer pra regenerar meu life. Calma lá. Calma lá. O que a gente vai fazer, então? Pensa, Edu. Pensa. Vamos pegando, por enquanto, as coisas que a gente vai encontrando aqui, ó. Eu preciso de um cartucho, mano. Tá meio estranho. Tá com lag, entendeu? Então eu preciso, pelo menos, encontrar cartucho pra gente recarregar nossa P90, que acabei de encontrar mais uma. Olha que coisa linda, mano. Meu Deus, acabou de encontrar mais uma P90. Vamos então guardar essas P90s aqui, ó. Seringa, seringa do que isso aqui? Não faço ideia. Vamos só tirar esse graveto daqui, porque eu acho que... Olha, aqui dá o da Mage. Ah, essa seringa tá vazia, mano. Essa seringa tá vazia. Ó, o que eu entendi agora, o que aconteceu? Aqui a gente mostra quanto que é o da Mage. Esse aqui é da Mage 16, só que eu só posso bater 40 vezes com o machado. Esse aqui é da Mage 10, é menos que o machado, né? Só que eu posso bater nele sem ter e lavar bolinhas de vezes, entendeu? Então vamos utilizando o machado, que é um pouquinho mais forte por enquanto. E vamos procurando arma. Por quê? Mano, eu vou ter que proteger os meus baús. Eu não sei se vocês perceberam. Calma, isso aqui é pente do quê? Isso aqui é pente de P90. Se eu não me engano, isso aqui é pente de P90. Deixa eu só dar uma olhadinha. Deixa eu jogar esse chapéu fora, porque esse chapéu eu já peguei. Como eu ativo a minha P90 que tá no meu braço, na minha mão? Tem algum botão específico pra isso? Não sei. Infelizmente, eu não consegui aprender como que funciona pra ativar a arma que fica ali em cima. Eu vou aprendendo com o tempo. Quem souber, vai falando aí, por favor. Nossa, uma espada, mano. Uma espada. Caramba, 18. Ela ataca 18. O que que acontece? Eu vou explicar pra vocês, então, basicamente, o que que tá acontecendo. A gente tá aqui preso numa poca-lipse zumbi. E eu não tô preso sozinho, eu tô preso com muitas pessoas. E eu tenho como objetivo conseguir o máximo de recursos possível. Eu tenho que ganhar deles. Se é que vocês não me entendendo. Eu tenho que ganhar do pessoal que tá aqui comigo. Eles vão tentar me matar. Eles vão tentar me parar pra eu não ganhar, entendeu? Eles vão tentar roubar os meus recursos. Então, o meu objetivo é o quê? Coletar o máximo de recursos possível. Criar uma base, de certa forma, né? Defender essa base. E aí, sim, conseguir ir pra esse lugar que a gente tem que ir. Que, no caso, é uma fortaleza. Onde vai ter suprimento. Onde vai ter segurança. Onde vai ter tudo que você precisa, velho. Então, é mais ou menos isso, ó. Eu tenho bastante coisa. Eu tenho bastante coisa. Eu tô pensando em me estabelecer aqui nessa prisão. Eu não sei o que vocês acham disso. Mas eu tô pensando em me estabelecer aqui nessa prisão. Então, a minha ideia inicial, por enquanto, né? É me estabelecer nessa prisão. O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que é bacana? Eu preciso da ajuda de vocês aí. Pra armar, no caso, uma estratégia importante. Caramba. Você quer vir, então? Toma. Ah, mano, mano. Muito doido. Ai, caramba. O problema é o barulho. O barulho chamou mais zumbi. Eu vou ter que correr daqui. Não vai ter como. Nossa, tá cheio. Tá loteando toda hora. Tá vindo item novo toda hora, mano. Toda hora tá vindo item novo. O problema é que... É que... É que eu tô cheio já. Então, vai ser aqui. Por enquanto, eu vou ficar aqui nessa cadeia. Só que eu preciso da opinião de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem aí. Eu quero ganhar esse negócio. Eu quero ganhar essa competição. Tá ligado? Vocês estão me entendendo? E é isso que eu vou fazer. Vou ganhar essa competição. Mas pra isso, eu preciso da ajuda de todos vocês. Aonde eu posso deixar um baú? Aonde eu posso me estabelecer? Aonde eu posso dormir? Eu preciso da ajuda de todos vocês pra meio que entender, mais ou menos. Pra entender não. Ai, caramba. Eu dei tiro sem querer ali no negócio. Eu queria quebrar e dei tiro. Não posso quebrar esse negócio. Não sei o que tá acontecendo aqui. Tá, mas eu queria a ajuda de vocês. Pra eu me estabelecer aqui e guardar meus itens e ficar tranquilo e ganhar esse negócio. Mano, será que a gente consegue ganhar? Não sei. Só sei que a gente já tem aqui tudo o que a gente precisa. A gente tá numa cadeia, onde tem um monte de recurso. E a gente pode, sim, ganhar desse pessoal. Mas antes, deixa eu ver se tem como carregar isso aqui. Nada, nem um pente pra mim, sério. E essa pistola aqui? Será que tem algum pente de pistola? Opa! Tinha pente de pistola. Então vamos pegar esse negócio aqui. Seringa. Seringa vazia, mano. Sério. Toda hora tá vindo seringa vazia pra mim. Nenhuma seringa nova. Tá, mas beleza. Onde eu posso fazer então? Base subterrânea, base aérea. É a ideia de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês aqui. Porque sozinho eu não vou conseguir, tá ligado? Então é isso. Vamos lá. Fazendo as coisas que a gente tem que fazer. Coletando itens. E ficar aqui o mais forte de todos. E ganhar de todo mundo. Tchau. Obrigado.